É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso canal E galera, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas, mas antes deixa eu mostrar pra vocês como que eu tô fazendo aqui Eu tô limpando aquela área toda ali, não sei se vocês lembram Isso tudo aqui era uma montanha, agora tá tudo no chão Foi onde eu fiz a entrada da modtrap, deixa eu só mostrar pra vocês até onde que eu fui limpando Vou limpando e depois vou colocando grama, terra e a grama vai crescendo Aqui eu ainda não pus, né, porque eu já limpei tudo Pra vocês terem uma ideia, já gastei 5 pás e 5 picaretas de diamante e todas elas encantadas Olha só, já limpei isso aqui tudo, ainda tem que descer mais uns 3 níveis Isso aqui até o fim E depois eu vou fazer alguma coisa aqui pra poder substituir essa parte Eu tô pensando também em fazer um trilho Me deram uma dica aí, aliás, valeu pelas dicas galera, vocês dão sempre dicas ótimas De fazer a subida, esse elevador aqui de minecart Na verdade eu tô pensando em fazer um trilho Dando a volta, subindo e dando a volta assim, ó Eles dois, de longe vai ficar muito legal de ver, né De perto eu não sei, né De qualquer forma eu vou tentar fazer tudo com trilho rápido, né Só que aí eu vou ter que pegar ouro pra caramba pra fazer Bom galera, deixa eu só mostrar pra vocês aonde que eu tô estocando o material que eu tô tirando daqui Que é material tipo pra completar aquela montanha ali, onde vai ficar o castelo Por isso que eu ainda não fiz o castelo galera, eu tô subindo a montanha Já tem aquela parte que já tava pronta e eu tô subindo essa lateral E deixa eu mostrar pra vocês aonde que eu tô guardando os itens Que eu provavelmente vou precisar de todos E a dica tem algo a ver com isso também As dicas que eu vou dar nesse vídeo pra vocês Olha só, aqui eu tô colocando terra Eu já tô com quase seis baús duplos cheios de terra Que eu tirei dali, ó, daquela parte ali Aqui são os blocos de pedregulho, né E bloco de pedregulho, pra quem não sabe, a gente coloca na fornalha E transforma nesses blocos aqui, ó, de pedra lisa Que você precisa, por exemplo, pra poder fazer isso aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Aqui Pra poder fazer esses blocos de pedra, que é o que eu vou usar, galera Pra construir o castelo, né Eu vou construir todos desse bloco aqui Só que, quando você usa uma picareta Que ela tem esse encantamento aqui, ó Toque de seda Mesmo que seja toque de seda 1, não tem problema de ser o mínimo Ela... Quando eu retirar a pedra lisa Ela não vai vir pedregulho Ela vai vir direto a pedra lisa E aí eu não preciso gastar carvão E nem perder tempo na fornalha Essa é uma das dicas, né E alguns de vocês me perguntaram aí Como que faz pra encantar os itens, né Como que eu tô fazendo pra encantar os itens Galera, bom Primeiro, eu tô usando esses itens de diamante que eu tenho E aí quando eu quero consertar Eu venho aqui e coloco o item Por exemplo, esse aqui tá todo detonado Eu coloco o item aqui Coloco o diamante aqui, né Suficiente E aí aquele vai me dizer quanto que ele vai precisar De XP pra poder consertar o item E aí eu não perco tanto assim, né Pra fazer outro item de novo E permaneço com o mesmo encantamento que eu tava antes Agora, pra encantar um item normalmente Você vai vir aqui na bancada Você vai colocar lápis lazuli aqui E aqui desse lado de cá o item, né Que você quer encantar Aí vão te aparecer três opções Você escolhe a que for melhor pra você Lembrando que vai ter que ter XP E vai gastar também lápis lazuli Pra você fazer Você pode também pegar livro comum E transformar em livro encantado Com lápis lazuli, tá galera Por exemplo, esse livro aqui é proteção 1, né Se eu quiser encantar alguma arma minha Com proteção 1 Eu venho aqui na bigorna Coloco a arma E o livro Como o meu já tem encantamentos Ele não vai trazer, né E eu também não tenho nível XP agora Pra poder mostrar pra vocês Mas é dessa forma que você vai encantar E eu recomendo Não precisa, por exemplo Se você tá achando que vai precisar De picareta de diamante Ou pá de diamante Eu descobri que não é necessário Se você tiver Uma picareta normal Vamos pegar aqui E uma pá normal Aqui eu já enchi logo Porque eu tô usando direto, né E aí você pega lápis lazuli Aqui eu tenho só 12 níveis de XP, né Não vai dar muita coisa Aí o que você vai fazer? Você coloca a picareta normal aqui O lápis lazuli aqui Aqui, ó Ele ia precisar de 16 de XP E aqui de 13, né Mas como eu tenho pouco, ó Ele vai me dar inquebrável Muitas vezes ele vai dar eficiência Alguma coisa assim Então, galera Você não precisa ter um item De um metal precioso, raro Pra poder você conseguir fazer ele ser eficiente Basta você encantar E pra encantar Você vai ter que ter um nível considerável de XP Quanto maior, melhor E pra ter XP Eu recomendo aí fazer a Mop Trap Pra quem não viu ainda Se eu não me engano Uns dois, três vídeos atrás Que a gente faz essa série na sequência Você pode conferir aí O nosso vídeo da Mop Trap Que eu peguei do tutorial Do canal do Davi Gamer, galera E foi o que eu falei Em breve eu vou fazer um trilho Que vai ficar Subindo em espiral Até aqui, ó Eu tô pensando em fazer ele sair Do subsolo da casa E chegando aqui Ele vai sair da terra E subir em espiral E também do subsolo da casa, galera Eu vou fazer um Um túnel que vai ligar direto Na nossa mina Pra quem não viu a nossa mina ainda Eu vou levar vocês até lá E assim Eu não fiz até ainda Porque eu tô pensando Em destruir essa casa E fazer uma melhor Que eu vi num tutorial Tutorial do fase 2 Eu acho que é esse o nome do canal Mas quando eu fizer Eu vou falar direitinho pra vocês Vamos dar um pulinho na minha Porque ela já tá bem maior Do que era antes Só maior pra frente, viu, galera Que eu tô Outra dica bacana Que eu desci até o nível 13 A maioria de vocês já sabe Quando você desce até o nível 13 Você vai minerando E a probabilidade de achar diamante E todos os outros Metais preciosos É bem maior Deixa eu pegar aqui o trilho O carrinho, né Minecart E vamos chegar lá Tem como sem ir com o minecart Mas eu prefiro ir de minecart Porque demora pra caramba Como vocês podem ver Tá grande pra caramba A nossa linha E eu nem consegui colocar trilho De propulsão em toda ela E tem um lugar ali na frente Que ela já termina também Só vou chegar ali pra mostrar pra vocês Até onde eu já cavei E eu fiz aqui com dois blocos de altura Pra poder não spawnar enderman O enderman Se você não sabe Ele precisa de três blocos De altura, galera E eu tô matando aqui De dois em dois Algumas pessoas me deram a dica De fazer, por exemplo Pula quatro Aí cava quatro Pula quatro Cava quatro Porque aí sempre você vai saber O que que tá dos lados, né Pra poder minerar melhor e mais rápido Só que como eu tô pegando pedra também Então pra mim tanto faz agora, né Então eu vou pegar tudo Vou minerar dessa forma mesmo E aí quando eu não precisar mais de pedra Quando o castelo estiver pronto Quando o nosso projeto da muralha da China Estiver pronto também Eu não vou mais precisar de pedra E pra você que não tá acompanhando E não sabe qual é o projeto da muralha da China É que tudo quanto é lugar Aqui no Minecraft Nesse mundo Onde tiver montanha Eu vou ligar com a muralha da China Ou seja Eu vou fazer um muro Que vai ligar tudo Claro que vai demorar pra caramba Vai durar aí Pelo menos Os mil episódios Que a gente quer que dure Pra quem não sabe também Nosso objetivo aqui Maior é ter mil episódios, galera Então esse foi o vídeo Com algumas dicas Que vocês me pediram aí Se você tiver mais alguma dúvida É só deixar nos comentários Aqui no YouTube Ou pode continuar me mandando Por e-mail também Alguns que mandam por e-mail Mas eu prefiro que vocês deixem aí No YouTube, galera Nos comentários E eu deixei que eu drogule aqui sem querer Bom, galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Pra ele não ficar muito extenso Eu continuo pegando os itens Pra poder construir a casa Eu acho que vai ficar muito mais legal A casa nova Do tutorial que eu tô pegando No fase 2 E eu vou deixar em breve aí A descrição pra vocês também Pra vocês poderem ver lá Se vocês quiserem fazer no mundo de vocês Muito obrigado a todos Por terem assistido, galera Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí São vídeos novos todos os dias E até o próximo vídeo Valeu!